O que esse punhal tem de ave São as asas da imaginação A dor voa, mas volta sempre E pousa no meu coração O que esse punhal tem de ave São as asas da imaginação A dor voa, mas volta sempre E pousa no meu coração Voa, gai, volta breve Voa, leve Que o mar tenha a alma secreta E guarda a carne dos peixes E a solidão do poeta Voa, gai, volta breve Voa, leve Que o mar tenha a alma secreta E guarda a carne dos peixes E a solidão do poeta Meu coração, o meu sertão e o meu país Estão feito um rio do início ao final Começam limpo, claro, fértil, promissor E acabam podre, feio, triste e imoral Minha paixão, minha canção, minha bandeira Estão feito mar, estão feito mar de imensidão Forte, valente, grandioso, permanente, misterioso, absoluto e imponente Por isso dá, por isso eu canto Por isso sinto e sou criança Por isso sonho, por isso fico Por isso tenho muita esperança O que esse punhal tem de ave São as asas da imaginação A dor voa, mas volta sempre E pousa no meu coração O que esse punhal tem de ave São as asas da imaginação A dor voa, mas volta sempre E pousa no meu coração Boa gaivota breve Boa leve Que o mar tenha a alma secreta E guarda a carne dos peixes E a solidão do poeta Boa gaivota breve Boa leve Que o mar tenha a alma secreta E guarda a carne dos peixes E a solidão do poeta Tchau Tchau Tchau